Já vamos com o tempo de aqui, hein? Esse é o Bane, o Generente! Nossa! Eclodiu! Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress E as nossas batalhas de Beyblade, a gente tá acostumado aqui no fundo de cima, né? Aqui é a nossa câmera, e os Bane lutando aqui embaixo E se eu lhe dissesse que tem uma maneira diferente da Bane ver os nossos combates? Pois bem, hoje a Bane vai ver os nossos combates vistos de baixo em um ângulo que a Bane nunca viu antes já que nossa arena é transparente Também não deixe de conferir a nossa série Desafios de Mestre, onde se você mandar um stories batalhando com sua família e com o Bane Jasper, você pode aparecer no episódio 2 Dá uma conferida aí no card pra você ver o primeiro episódio, e também já vai se inscrevendo aqui no canal e let it rip! E aí, 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o primeiro Bey, e lá vai o outro, lá vamos nós Cês tão vendo, rapaziada? A batalha lista por baixo e a Bane começa com a explosão Vitória sabe de quem? Do Jet e o Invern, e aí, 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Bey Alfa Figueiro, e lá vem agora, desde Longinus, lá vamos nós! Cês tão vendo a luta por baixo, galera? Um ângulo que cês nunca viram antes Olha só a trocação desses Bs, o Stroy Dash aí cansado, mas o Belial não desiste Um aqui pra cada direção Atenção, lá vem, joga pra trás outra vez Joga pra trás outra vez, e agora chega no final do Giro, atenção Quem sobrevive, então olha Esse Figueiro ajudando Nessa última giradinha É vitória do Belial E 3, 2, 1, let it rip! Lá vai o Cyclone Ragnarok, e agora lá vem o Baby Valkyrie! Lá vamos nós, galera! Evolution Dead pegando o movimento Nossa, saiu voando E é vitória, meu amigo Do Cyclone Ragnarok E 3, 2, 1, let it rip! Lá vai Belial no modo high E agora pra vocês, Limit Break Lá vem Bikaru Batendo e batendo Uma, duas, olha só, gente A gente vê as nossas batalhas hoje No ângulo como nunca antes Olha só Limit Break que ainda não ativou Mas o Belial continua andando Ele tá aqui no modo high A gente tem um baby pra cada direção Eu acho que o Limit Break já até ativou Aliás, vamos vendo aqui o descascador Do Rikaru Batendo e batendo Agora estão aqui no centro O Venture na teimosia Mas o Zony Dash com o Zima Anda mais outra e mais outra Os dois bens agora se aproximam Do final do giro E a vitória é do Rikaru E 3, 2, 1, let it rip! Lá vem o Vanish Fafnir E agora nós trazemos aqui World Spigan World Spigan aqui enfrentando o Fafnir Utilizando essa ponta kick Hoje você vai conseguir ver Todos os saltos do kick Já que você, meu caro Blader Tá vendo a batalha Já daí de baixo mesmo Olha só Borracha pegando o giro aqui do Spigan Que tá segurando a posição ali no centro Borracha vem e manda E manda de novo, rapaz Não tem pressa Não tem pressa De ganhar do seu oponente Fafnir fazendo o que ele faz de melhor Vamos lá, Spigan batendo Spigan batendo pra cima do Fafnir Fafnir segurando aí, ó Só tirando o giro Quando é que o Spigan vai cair? Aliás, tá demorando, viu? Quando é que vai ser O Bain vai parar de girar aqui a tensão? A tensão Mas a vitória, meu amigo É do Fafnir Vamos agora ressuscitar O Fafnir tá aqui, ó Com o Tapered Drift 3, 2, 1, Lari Lá vamos nós Você vai ver a magia daí De baixo mesmo, amigão O V-Standion já mostra aí O Fafnir revivendo Vai batendo e vai batendo, rapaziada Olha só O Fafnir já tá vivo E ganhando também Vitória do Fafnir com o Drift Agora como os membros Nós temos aqui Dois que o Ryan dos Bays pediu Tem aqui Master Diablos com o Tapered Kick E o Vanish Fafnir com o Generate No modo High Vamos lá E 3, 2, 1, Lari Lá vem o Master Diablos com o Tapered Kick Vanish Fafnir com o Generate Nossa Eclodiu E saiu voando Vitória do Fafnir, rapaz E 3, 2, 1, Lari Lá vem o Diablos Colisão forte, rapaziada Dei frente com o Kick Colisão, colisão É mais um e mais outra Devote contra o Generate O Kick trabalhando aqui Mais um round com os combos aqui Riders Bays e Closão de novo, rapaz É vitória no Vanish Fafnir No High com o Generate Mais um combo dos membros Agora eu tenho o Ciclone Belial Com o Giga Zone Dash Do Soluço Games Contra o Dep Diablos Vamos lá E 3, 2, 1, Lari Lá vai o Ciclone Belial Vem agora Aqui O Dep Diablos Salto grande Quase saiu Mas eles estão aqui na trocação, rapaziada Vejamos o que leva esta Você vê aí A ponta dos Bays Debaixo E o Ciclone Belial Trabalhando com o Giga Zone Dash Sem pratinho Quem gira no final É o Ciclone Belial Do Soluço Games E 3, 2, 1, Lari Agora lá vai Com o Naked Spriga Ele tá com o seu Parabox E agora mais um Paradox Com o Lord Aquiles Olha os nossos O salto deles é agradível E mais outro, gente Trocação deles aí Você vê o Quick Dash E o Orbit Metal Vistos de baixo Quem leva esta aqui É um pra cada direção É um Paradox Pra cada direção também A vitória vem A vitória vem Pro Naked Spriga E 3, 2, 1, Lari Transer V2 Tá no campo E agora lá vem A Dragon Vamos lá, Dragon Batalhando aqui Até os Bays Clássicos Também tão lutando aqui Vistos de cabeça pra baixo Transer V2 Nada demais Dragon agora Vai levar essa vitória Opa, recupera o equilíbrio Recuperou Castigando Mas nesse final aí, gente Deu um empate Quem desses dois Levou essa aqui E 3, 2, 1, Lari A eterna rivalidade De Ryuka E Jinka, gente Também lutando aqui De cabeça pra baixo Pra vocês A trocação acontecendo Qual desses Bays Vai levar melhor Tem aí a borracha Do Ali Dragon Entrando em ação Mas o Jinka Vem insistindo Com o seu Jolt Dash Quem sobrevive essa, meu amigo Quem sobrevive essa A trocação acontecendo Aí embaixo A vitória Olha mais uma vez, gente Que beleza esses Metal Pai E 3, 2, 1, Lari Tem Metal Fight também, galera Esse aí é o Twister de Tempo E agora Eu vou colocar O Big Mug Pegasus Agora eu quero ver, galera Tem batalha de Metal Fight Aqui também Eu acho que vou adicionar Um terceiro oponente aqui A vitória tá com dois Bays Vamos colocar então Sabe quem? O Diablo Nemesis Eita E olha só Já foi um B e bora Twister de Tempo Foi ejetado Pelo Diablo Nemesis E agora vamos ver Quem desses dois que leva No caso Diablo Nemesis Ele tá naquele modo invertido Quem é que sobrevive? Temos aqui Nemesis Olha aí Atenção Atenção Cuidado com o lado Dessa ponta aí A vitória Vai pro Diablo Nemesis Eita 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 Lari Lá vai o Massamune E agora eu vou colocar Um Alidrago que eu girei com a mão Vamos lá E já tá fazendo bem O seu trabalho Aí ó Borracha entrando Na ação Pra poder pegar o giro De seu ponente Que agora tá muito inclinado Mas tá do jeito que o Hyuga gosta É só encostar Que ele vai pegar o giro Tá ali esperando Tá inclinado demais, gente Tá com muito ângulo Vamos ver O Nicórnio recupera Não, não Ganhando o James Pin É a vitória do Hyuga E três vezes um Let it rip Lá vem O Rock Yaris Já tá no campo E até jogou um estilo A gente vai ver de cabeça Pra baixo hoje Ó Let it rip Lá vamos nós Também tem jogou um estilo Aqui na nossa trocação Você escuta O barulho Do Rock Yaris Entrando em ação Quem é que desses dois Sobrevive? Aliás, esse tipo de vídeo É muito bom Porque a gente consegue ver Como é que a combinação Que tá nas pontas O sobrevivente Rock Yaris É o vencedor dessa luta E pra finalizar Três vezes um Let it rip L-Dragon Contra quem? Dragon 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 Quem leva a velocidade Dos prezinhos Quem deve se aproximar Do centro Dragon vem chegando E vem passando ali L-Dragon em seguida Dois vezes que giram Pra esquerda Essa aqui Vai pro Hyuga E é isso aí galera Vocês viram as batalhas Daí de baixo Vendo o ângulo de Beyblade Como vocês nunca viram antes Se vocês tem mais ideias De batalha É só colocar aqui nos comentários E fique agora Com os comentários gold Do nosso último vídeo Até a próxima E muito obrigado Falou E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado